Olá, gente! Mais uma receitinha ou uma dica caseira, tá? Eu conheço assim como tira, eles falam assim, tira gordura de box. O box que eles falam, que a gente tem o costume de falar, é o box que é o chamado blindex, né? Mas serve para limpar banheiro, né? Eu quando limpava muito o banheiro da minha sogra, então eu aprendi a fazer. Então, gente, mas isso aqui que eu vou fazer agora também serve para limpar vidros de casa. Eu fiz um pequeno teste aqui. Eu tenho uma janela aqui minha, aqui onde eu faço o meu trabalho, né? Minha obra-prima, que ela está com defeito, ela não está abrindo. Então, só a parte interna eu vou poder mostrar a vocês, mas de qualquer forma eu vou mostrar. Porque eu não tenho box blindex, né? O meu é simples. É só aquela cortininha mesmo que a gente coloca, aí direitinho assim. É o meu dizinho, tá? Mas então vamos lá à receita, gente. Super fácil. É só uma colher, ó, eu botei uma colher de sabão em pó, tá? E você coloca aqui 200ml de água morna. Água morna, tá? Eu botei, eu medi no outro. Então aqui tem 200ml de água morna. E a gente, para poder dissolver, é claro, né, gente? A gente poder estar dissolvendo isso aqui. E a gente coloca tudo assim logo a seguir. Uma colher de bicarbonato de sódio, tá? E a gente vai mexer. Porque isso aqui precisa que mexa, para ficar bem dissolvido. Deixa eu ter uma engrossadinha aqui já. Tá? Agora eu vou colocar uma colher de álcool, tá? Esse álcool aqui é 92, certo? Eu vou colocar uma colher dele. Então aqui uma colher dele. Eu vou colocar uma xícara ou 200ml de vinagre. Ó, vai espumar, coloquem assim. E vou mexendo. Eu já trouxe até uma bacia, caso fosse necessário, para eu poder... Eu vou soprando, gente. Vocês podem não acreditar. Mas ainda sou daquela que vai soprando assim, acredita que o sopro vai baixar a poeira. Vai baixar a poeira. A bacia maior tá ali, mas eu achei que isso aqui não fosse subir tanto. A reação é imediata do álcool com o vinagre de álcool. Lógico, com as outras coisas também, tá? Eu vou terminando de colocar aqui, para não demorar muito para vocês aí, né? Poderia colocar, simplesmente colocar aqui, aí vai subir. Assim que eu terminar, eu volto. Então, gente, já terminei, tá? Isso aqui, a gente... O ideal é que a gente ainda use morno. Não é fervendo, tá? Morno, tá? Mornei. Você pode colocar dentro de um borrifador. Se você não quiser, você pode botar dentro de um balde ou de um clasilhame, assim como eu fiz. Se quiser, você pode aumentar a quantidade. Estou fazendo em pequena quantidade, porque estou fazendo para ensinar, né? Então, por isso que eu fiz em pequena quantidade. E vou mostrar a vocês também, que vocês também podem usar isso aqui como um borrifador. Se vocês quiserem, tá? Vem que a espuma já está descendo. Eu coloquei o vinagre todo, tá? A espuma desce com o tempo. Mas a gente não pode ficar esperando muito tempo a espuma descer, porque senão não vai ficar tão morno assim, certo? Então, a gente já vai engarrafando. Ó, vamos engarrafando aqui. Eu vou subir um pouquinho aqui a câmera, para que você possa ver que eu estou engarrafando, certo? Ó, vamos ver aqui onde vai ficar melhor. Isso. Já está tudo bem, ó. Está bem misturadinho aqui, mas eu vou misturar de novo. Não queria misturar muito, porque a espuma já estava quase totalmente baixa. Mas o mais importante é que já foi feito. Tudo aqui já está homogêneo, tá? Já foi misturado. Então, a gente coloca aqui dentro. Então, é assim, vá com o tipo de burro. Ó, coloquei tudo. A espuminha parece que está aqui. Vou tampar. Tá? Tá? Porque é meio difícil de tampar, né? Esse. Mas não vou deixar de tampar. Opa, tá saindo já terno. Bom, vamos lá. Eu vou agora fazer o teste para vocês. Tá? Ó. Tá morninho ainda, ó. Tá aberto. Tá morninho. Como eu disse a vocês, eu estou com o vidro ali. Que ele está com defeito e não está abrindo. Mas eu vou tentar fazer o possível. Vou botar ali uma cadeirinha. E vou subir ali para mostrar a vocês. Tá certo? Estou levando o meu paninho, como sempre, de limpeza. Vou levar a esponja. Para que vocês possam ver. Por quê? Isso aqui a gente vai jogar sobre o vidro. Vai esperar cinco minutinhos. Você não vai... Você nem precisa. Se você quiser, você passa. Você não precisa nem molhar. Tá? Aí você passa a esponja. E depois você enxaga. Ou você joga a água. Por isso que eu preferi aquele vidro ali. Porque fica próximo a minha pia. E eu posso jogar água ali. Se molhar, não tem problema. Tá? Mas aí aqui, ó. Já está prontinho. E eu vou mostrar a vocês. Então, não esqueçam que isso aqui é um tira gordura de box. Vamos falar assim, de box. De vidro. Tá? O que você precisar. Qualquer vidro, espelho. Vai limpar a porta. Que você precisa estar limpando. Tem aquela porta de ferro. A minha porta de ferro. Tem aquele vidro. Né? Aquele... Que eles chamam canelado. Tem vários tipos de vidro. Que é colonial. De janela colonial. Então, limpa mesmo. Tira aqueles detalhezinhos. Não vou demorar muito para não esfriar a nossa mistura. Tá? Bom, gente. Nós estamos aqui diante da janela. Porque aqui já está escurecendo. Mas eu acho que vocês estão vendo a sujeira do vidro. Até lá em cima eu deixei para vocês poderem ver. Ela não abre do lado de fora. Porque ela quebrou essa partezinha aqui dela. E eu ainda não tive condições de trocar. Para vocês verem, ó. Eu estava lavando louça. Eu estou aqui, ó. Na minha pia. Tá? Então, nós vamos agora... Apesar de eu não ter fechado totalmente. Nós vamos borrifar. Né? Deixa eu primeiro abrir aqui. Para limpar. Tá morninho. Quem tem o... O... O borrifador. Né? Ou quem não tem borrifador. Queira pegar a colher. Queria fazer como eu fiz agora, ó. Eu tirei o negocinho daqui, ó. E jogar. Pode fazer. Ó. Vê que ali em cima está bem sujo. Eu vou deixar durante cinco minutos. Vou limpar só essa parte aqui. Para vocês poderem ver. Tá, gente? Vou mostrar muito. Mesmo para eu não ficar aqui em cima. Porque eu tenho medo de altura. Tá? Daqui a cinco minutinhos eu vou passar a esponja. E vou passar o pano. Né? Porque ali em cima vocês estão vendo. Aqui, principalmente... Eu quis botar essa janela aqui. Porque a janela que fica próxima ao fogão. Ela é a janela onde gruda a gordura. Entendeu? Aí vocês vão dar uma olhadinha. Já volto já, já. Espera passar só cinco minutos. Bom, gente. Vocês estão vendo aqui. Né? Eu estou mostrando a vocês o vidro. Não esqueçam que depois vão falar. Ah, mas o... Ferro tá assim, tá assado. O meu tá enferrujado mesmo. Já é antigo, infelizmente. Mas Deus proverá. A questão que eu tô mostrando aqui a vocês é tirar a sujeira. Então eu vou passar a esponja. Ela tá seca. Eu vou passar. Vocês sabem que tem um lado de fora. Aí vocês vão perguntar. Por que você não tá botando aí embaixo, André? É que aqui embaixo... Eu posso mostrar pra vocês. É que tem aqui um adesivo que eu colei do lado de fora. Mas eu quero mostrar é que tira a sujeira, tá? Vou até botar aqui mais próximo. Depois a gente pode tá tirando. Com um pano. Né? Eu posso passar um pano. Ontem eu passei um outro pano. E eu mostrei a vocês que eu tenho outros panos. E eu vou mostrar aqui, ó. E você pode fazer isso aqui primeiro. Ó. Olha isso, gente. Percebe? Como soltou. Sem eu precisar. Está fazendo aquele esforço. Olha isso. Aí você vai falar assim. Ah, você deixou podre. Você jogou terra. Não. Não fiz nada disso. Não tem necessidade. Tá? Agora eu vou jogar água. Certo? A água tá aqui, ó. Vou jogar água. Pra gente enxaguar. Andreia, que bagunça. Não tem problema não. Depois eu conserto essa bagunça aqui. Mas eu quero mostrar a vocês que é verdade. Aí a gente vai só secar o pano. Eu botei esse lado aqui, tá, gente? Ó. O pano tá seco. Eu vou virar o outro lado. Ou eu vou pegar o outro pano. Se for o caso. Né? Mas ele já molhou até. Pra gente também tá passando. O ideal é que não tenha pelo. Solte pelo, gente. Ou qualquer fiapozinho, tá? Pra que ele possa ficar assim brilhoso. E outra coisa. Não adianta você fazer isso aqui. Porque não limpa. Ou você faz só isso. Ou você faz só isso. Como o meu L tem essa divisória aqui. Eu não sei como é que se fala. Então o ideal é que eu faça assim. Então aqui, ó. Virei o outro lado dele, tá? E vou secar. E vocês vão ver o brilho. Talvez vocês não vejam tanto. Porque eu falei pra vocês que está realmente com defeito essa minha janela aqui. E eu posso mostrar a vocês caso haja qualquer dúvida. Tá? Aqui, ó. A gente limpou. Mesmo. Olha, gente. Olha isso. Só com o que a gente passou em cinco minutos. E não esquece, tá? Quando você estiver limpando o vidro. Ah, André, posso passar o jornal depois? Pode, pode pegar até o álcool e passar. Ah, o meu ficou com pelo. Procura um outro pano sem pelo. Que você vai ver brilho. Ah, André, o meu não deu brilho. Só você fazer esse movimento aqui. Tá? Que você vai ver brilho. Você vai ver o brilho. E principalmente vocês viram que limpa. O que eu quero mostrar a vocês é isso. Que limpa. Olha, gente. Se eu mostrar a vocês, limpa até a minha pedra. Até a minha pedra limpa. Limpa. Entendeu? Porque eu estou fazendo um vídeo. Deixa a pedra para outro dia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó. Como é que está. Brilhoso. Tá? E como eu disse a vocês, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Se eu abrir mais do que isso aqui. Ela vai cair. Tá? Tá com um pequeno defeito aqui. Eu não posso abrir mais do que isso aqui. Se eu abrir mais do que isso. Isso vai cair em cima da gente. Ou melhor. De mim. Tá bom assim? Então. Espero que vocês tenham gostado. E deu para mostrar que a misturinha limpa. Assim vai tirar a gordurinha do box. Para lavar dentro do box. Você também vai poder usar. Tá? Até para limpar o banheiro. Vidro. Não vou botar o nome de multiuso, gente. Que já tem muito multiuso aí. Tá? Então, isso aqui é para uma limpeza profunda. Limpeza pesada. Tá? Não esqueçam disso. Tá bom? Eu vou me afastar um pouquinho. Para vocês poderem ver melhor. Esse pano aqui, ele solta pelo. Então, ele não é bom. Para poder estar fazendo isso. Tá? Mas o outro não. O outro já não solta pelo. Mas, porém, esse aqui, ó. Como é que fica solta? Entendeu? Porque essa janela aqui, ela fica próxima ao fogão. Então, a gordura gruda. Então, aqui soltou. É igual quando a gente coloca amônia na coisa. Limpou mesmo, gente. Limpou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma receita. Deus abençoe vocês. Os bichinhos que vocês estão vendo aqui, fora. É tudo aqui do mato. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí